Olá, Elidio Hortano, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom feriado. Sou o professor Diego Carvalho e hoje vamos tratar de um tema também muito importante para nossas provas, tá bem? Que costuma cair, que é referente ao concurso de pessoas, tá bem? Concurso de pessoas, tema importante para a nossa prova. Nobres guerreiros, o que é o concurso de pessoas? Quando falamos de concurso de pessoas, temos que falar que é o que? Pluralidade de agentes e pluralidade de condutas. Quando falamos de pluralidade de agentes, quer dizer que tem que ser dois ou mais concorrendo para a prática de um delito, tá bem? E eles têm que ter a pluralidade de condutas. Essas condutas, elas exigem que sejam o que? Dolosas, tá bem? Elas sejam condutas dolosas. Imaginem a circunstância em que Maria, né, pega carona com o João e ela pede ele para acelerar, né? Pede o João para acelerar muito na BR, chegando próximo de uma curva, porque ela sabia, né, que o ex-namorado dela, que tinha traído ela, estava próximo à curva com o carro quebrado. Então, ela já estava muito fora de si, né, de forma dolosa e premeditada, pediu o José, ah, eu acelero o carro, só para a gente ver se esse carro corre muito. Ele acelerou, quando chegou na curva, ele bateu lá no carro, onde que estava o ex-namorado da Maria, matando-o, né? Percebam que não há que se falar aqui em concurso de pessoas. A Maria estava agindo dolosamente, o José não, tá bom? Então, quando falamos de concurso de pessoas, exige que tenhamos dois ou mais, né, agentes, e que estejam praticando mais de uma conduta, e essas condutas têm que ser as mesmas. Pluralidade de condutas, né, dolosas, os dois têm que agir dolosamente, não pode um dolosamente e outro culposamente, perfeito? Senhores, outra coisa que temos, a teoria unitária. O que que diz a teoria unitária? Temos a teoria unitária e também temos a teoria pluralista, né? Essas duas teorias, né, que elas são mais aplicáveis no Código Penal, por quê? A teoria unitária diz que todo aquele, né, que concorre para a prática de um crime, incinde, né, nas penas a ele culminadas, né? Ou seja, quando se pratica um crime e ele concorreu, né, ele vai estar incidindo nas penas daquele delito, né? E ela é adotada, é, a teoria unitária ou teoria monista. Ela pode vir na nossa prova de duas formas. O Código Penal, em relação ao concurso de pessoas, adotou-se a teoria unitária, né, ou em outro momento ela pode vir como teoria monista. É essa, todo aquele que concorre para a prática de um crime, a prática de um delito, incide nas penas a este culminadas, na medida da sua culpabilidade, perfeito? E temos também a teoria pluralista, né? Essa teoria pluralista, ela é uma exceção no Código Penal. Por exemplo, quando falamos lá dos crimes de aborto, né, esses crimes de aborto, eles visam proteger o quê? A dignidade, né, da criança ou então do feto, tá bem? Do feto, aborto é feto. O que que acontece? A mãe que consente, ela responde, né, pelo artigo 124, enquanto que aquele que faz, o terceiro, responde pelo artigo 126, ou seja, ofendem o mesmo bem jurídico, né, cometem o crime de aborto, mas em tipos penais diferentes, perfeito? Então, essa é a exceção à teoria pluralista, né? Já a teoria imunista, ele vai incidir as penas de um crime só. Concorreu para a prática de um crime de roubo, né, ele vai estar incendido nas mesmas penas do que previstas para o crime de roubo, né? Senhores, outra coisa, o que que é autoria? Participe, né, autoria incerta, autoria indeterminada. Autoria, autoria, o que que é o autor? Autor é aquele que realmente pratica a conduta descrita no tipo penal, né? É o que atira, é aquele que mata, ele realiza a conduta prevista no tipo penal. Se for em dois autores, aí falamos de quê? Coautoria, né, um é autor e o outro é o coautor. Autor não se confunde com o partícipe. Partícipe é aquele que auxilia, tá bom? Aquele que empresta o material, aquele que extinga, extinga, né, aquele que induz, tá bom? Então, por exemplo, o mandante do crime, o mandante do crime, ele é autor ou ele é parte? Porque ele não pratica a conduta descrita lá no tipo, né, ele não foi lá e matou, né? Chama-se na doutrina teoria do domínio do fato. Embora ele não foi lá e praticou, né, as condutas previstas no tipo penal, no dispositivo legal, ele é o mentor do delito, ele tinha o domínio, inclusive tinha o poder de interromper, por exemplo, aquela morte que ele encomendou. Portanto, ele não é partícipe, ele é autor. Qual que é a base legal? Teoria do domínio do fato, tá bem? A autoria colateral. Autoria colateral, imagine eu e você, na guarnição, né, tivemos ali que tá em uma determinada situação de trocarmos tiros com uma assaltante. Nós dois atiramos, né, nós dois atiramos para matá-lo, né, para matá-lo não, né, para cessar aquela injusta agressão, né, a morte ali foi uma consequência ali, nós não queríamos ela, mas o indivíduo acabou morrendo. Só que não se sabe, né, quem de nós dois matou, né, porque nós dois atiramos, tá bem? Já a autoria incerta, na autoria incerta, ela devém da autoria colateral, né, faz-se o laudo cadavérico, né, o indivíduo foi para o ML, não se sabe, né, qual foi o tiro que matou. Autoria colateral incerta, tá bem? Autoria indeterminada. Autoria indeterminada é quando falamos de um indivíduo, né, que foi vítima, por exemplo, de homicídio, né, tá ali na região, ligaram 190, olha, tem uma pessoa caída ali. A gente chega, faz o BO, vai para a polícia civil, investiga, mas não chega, né, a uma conclusão de quem é o autor, né? Então, estamos falando de quê? Uma autoria indeterminada, perfeito? Então, é importante sabermos, então, o que é o autor, o partícipe, né, qual autor é quando tem dois ou mais, o partícipe é aquele que auxilia, instiga, aquele que empresta a arma, tá bem? O mandante é autor, porque teoria do domínio final do fato, tá bem? Temos autoria colateral, quando dois ou mais efetuam os disparos, né, e não se sabe quem é que provocou o resultado, tá bom? E temos também a autoria indeterminada, perfeito? Senhores, essa teoria unitária, monista aqui, questão de prova, tá? Eu acredito que não vai cair na nossa prova a teoria pluralista, né, falando dessa questão lá dos crimes lá voltados para o aborto, o que vai cair, o que vai cair, qual é a teoria adotada pelo Código Penal em relação ao concurso de pessoas, teoria unitária, tá bem? Essa teoria aqui, ó, pezinho de prova nela, tá? Em relação aos requisitos, né, aos requisitos do concurso de pessoas, é de fundamental importância compreendê-los, despenca nas nossas provas. Primeiro requisito, pluralidade de condutas, né, e pluralidades de agentes, tá bom? Lembrando que tem que ser dois ou mais para falarmos em concurso de pessoas, e essas pessoas devem estar agindo com condutas iguais, né, com vontades iguais. Dolo, dolo, não pode, dolo e culpa, tem que ser dolo para os dois, tá bem? A relevância causal de cada conduta, né, tanto aquele que participa, né, o autor, né, eles devem ter uma conduta, né, desenvolver, praticar uma conduta que seja de fundamental importância para o resultado do delito, tá bem? Então eles devem ter uma participação ativa na construção do resultado previsto no delito, tá bom? O liame de subjetivo, né, eles devem estar agindo com união de vontades, né, vamos roubar o banco? Vamos, né, tá aquela galera lá, todo mundo dividindo ali aquelas tarefas, tá bem? Então falamos em pluralidade de agentes, pluralidade de condutas, o liame subjetivo, cada um tem que ter uma sequência muito importante na construção do resultado, e seja voltada para quê? Para a unidade infracional, um crime só, todos eles vão responder por um crime só, tá bem? É isso que tá aqui, ó, isso aqui é questão de prova, senhores, questão de prova, tá bem? Pluralidade de agentes e condutas, relevância causal de cada conduta, ou seja, né, todos devem cooperar para que o crime ocorra, liame subjetivo, que é a vontade, tá bom? É a união de vontade, e a unidade de infração penal, não é o cometimento de vários tipos penais, é apenas um crime, tá bem? Um crime. Participação de menor potência, a participação de menor importância. Olha para vocês verem, um traficante, né, tá vindo aqui para Montes Claros, vindo de São Paulo, trazendo muita droga, e nisso ele vê uma menina lá que é amiga dele, vamos comigo? Ela sabe que tem droga no carro, ela fala, vamos, eu tô indo, mas a participação dela é de menor importância, é irrelevante, né? Cai fração de redução de pena? Cai de um sexto a um terço. Ela vai ser alcançada pela redução de pena, porque a participação dela é de pouca importância, né? Ela não fez nada, ela só ia simplesmente embora, ela sabia que a droga estava dentro do carro, ela só estava o quê? Servindo de companhia, né, com o traficante aqui. Ela não estava armazenando a droga, ela não estava vigiando, simplesmente, né, era a companhia do traficante, perfeito? Então ela vai ser beneficiada com a redução de pena. Logo, se a banca perguntar, é possível redução de pena, né? Ela vai responder por tráfico, tá bem? É possível redução de pena no concurso de pessoas? LG Hortano, é possível, perfeito. É possível redução de pena. Isso pode cair na nossa prova, tá bom? De um sexto a um terço, tá bem? Participação de menor importância, então, a gente vai ser alcançado aqui pela redução de pena. Participação em crime menos grave, né? A participação em crime menos grave. O que que acontece? Todo aquele que concorre para um delito, para um crime, incinde, né, nas penas a ele combinadas, né? Não é todos aqueles indivíduos que cometeram um crime de roubo, né? Não é... A pena pode ser diferente para cada um deles, tá bem? O juiz vai levar em consideração, né, diversos momentos processuais, tá bom? Ou seja, participação em crime menos grave. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, será aplicada deste. Olha para vocês verem. Tício e Mévio. Tício, né, teve uma ideia lá, que ele gosta mesmo do patrimônio alheio, né, de furtar uma casa. Eles iriam entrar à noite, né, naquela casa, iriam furtá-la. Aí, bacana. Início, Mévio ficou na porta olhando. Falou assim, olha, Mévio falou, eu vou ficar na porta, porque se a polícia vir, eu te ligo aqui, te dou um toque, você já sai vazado para a gente evadir. Beleza? Beleza. Tício entra. Só que quando o Tício entra, quando o Tício entra, né, Tício vai lá, tem uma moça lá dentro, dentro da casa, ele não se contenta somente com subtrair o patrimônio alheio, né, na hora que ele estava lá, ele, puxa vida, aquela mulher me chamou a atenção. Tício volta, e ele a estupra, né, ele a estuprou. O liame subjetivo, a união de vontades, estava relacionada inicialmente para a prática de furto, né, de furto. Só que Tício foi lá e estuprou, estuprou aquela moça, a moradora da casa. Resultado, o mévio não vai responder pelo estupro, tá bom? Ele vai responder por aquele crime que ele desejava cometer, que era o furto. No caso, aí, se subtraiu, se subtraiu o consumado. Se não, tentado, tá bem? Ele, o mévio, vai responder por furto. Já o Tício vai responder pelo estupro, tá bem? Então, é isso, olha. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Ah, tá, tem um detalhe. Olha esse detalhe, senhores. Se ele sabe, vamos furtar? Vamos. Vamos furtar? Bem bacana. Aí o Tício fala, olha, mas eu vou furtar, mas eu vou aproveitar. Vou estuprar aquela moça também. O que vai acontecer com o mévio? Olha aqui. Contudo, essa pena será aumentada à metade. Senhores, eu vou explicar já já, mas eu quero que você pegue esse aumentada à metade e pinta ele. Pinta ele. Sabe por quê? Sabe o que a banca coloca de forma muito maldosa? Aumentada em dobro. Não é aumentada em dobro, Elisjortano. É aumentada à metade. Esse é o X da questão. Grife ele pra mim. Coloca uma estrelinha aí. Eles vão colocar na nossa banca. Aumentada em dobro, te induzindo ao erro. Elisjortano, questão montanha essa, eu sei. Daquelas que pouco vão acertar e serão vocês. Então, coloca aí uma estrelinha pra mim. e pinta é até a metade. Não é dobro, tá bem? Na hipótese em ter sido previsível o resultado mais grave. Aí sim, se ele sabia que o resultado era mais grave, ora, ele não tava acobertando somente o furto, não. Tava acobertando também o estupro, tá bom? A pena vai ser aumentada até a metade, perfeito? Olha o exemplo. A e B entram na casa de C para furtar. B fica na porta em uma motocicleta esperando A. A entra na casa, mas ao invés de estuprar, estupra a filha de C. A responde pelo estupro e B pelo furto, tá bem? Agora, se ele sabia que aquilo poderia acontecer, a pena dele, daquele que ficou na porta, ela é aumentada até a metade. A banca vai vir com o quê? Falando que vai ser aumentada em dobro, perfeito? E não é mentira, é até a metade. Circunstâncias incomunicáveis, tá bom? Senhores, o que que fala em relação ao concurso de pessoas? Essa questão caiu, se eu não me engano, na prova passada de vocês, tá bem? Então, atenção agora. Não se comunicam as condições e circunstâncias pessoais, salvo quando elementares de um crime. O que que acontece? No crime de peculato, o peculato é o quê? Funcionário público, não é? Aí a questão que veio na prova de vocês, se eu não me engano, essa questão foi até anulada. Ela falava o seguinte, tinha um funcionário público, né? O funcionário público, aproveitando a qualidade dele, né? De funcionário público, deixou a porta para um particular ir lá e furtar, tá bem? Ir lá e furtar, e perguntava qual o crime que o particular cometia? Furto ou peculato? Ah, mas peculato não é somente o funcionário público que comete? Senhores, mas estava em concurso de pessoas. A qualidade de funcionário público, ela é elementar do crime. As circunstâncias elementares se comunicam. Por isso que, tanto o funcionário público, quanto o particular, responderiam em concurso de pessoas, responderiam em concurso de pessoas na modalidade do crime de peculato, perfeito? Inclusive o particular. Foi questão de prova de vocês. Foi até anulada. Eu quero que vocês gravem, não se comunicam às circunstâncias e condições de caráter pessoal. Aí vai ter uma vírgula, salvo aquelas circunstâncias elementares do crime. Aí a questão vai me falar assim, não se comunicam nenhuma hipótese às circunstâncias e condições pessoais do crime, salvo quanto às elementares do crime. As elementares não se comunicam. As elementares se comunicam, sim. As condições e circunstâncias elementares do delito comunicam. O que não se comunicam são as condições pessoais, tá bom? As pessoais. Agora, as elementares do delito, perfeito, se comunicam. É o caso que caiu na prova de vocês, tá bom? Essa questão aqui, ó, senhores, o, na verdade, a instigação, o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis. Senhores, instigar, auxiliar uma pessoa, instigar, induzir, né, aqui é induzir, induzir, tá bom? Induzir, aqui é induzir, induzir, instigar e auxiliar. Induzir, instigar ou auxiliar uma pessoa a cometer um crime, em regra, não se pune, né, em regra, não se pune, a não ser que haja uma previsão, né, falando que se pune a instigação, o auxílio e o induzimento à prática de um delito, tem que ter previsão expressa, em regra, não, não se pune, exceção, se houver previsão legal. E qual é a outra? Questão batata nas nossas provas, isso aqui, ó, se o crime não chega ao menos a ser tentado. que que a banca vai fazer? A banca vai colocar assim, se o crime não chega ao menos a ser consumado. É isso aqui, ó, deixei de vermelho pra vocês, porque a banca vai falar o quê? Que o ajuste, o auxílio e o induzimento em momento algum do código é punível. É sim. Quando? Em regra, de fato, não é punível. O ajuste, instigação e nenhum auxílio. Mas, em regra, a exceção, sim, quando, né, houver previsão legal, salvo o contrário. Aqui, ó, salvo disposição, salvo disposição expressa em contrário. Não são puníveis, por isso que fala não é punível, tá bom? Não é punível. Se o crime não chega ao menos a ser tentado. Lério Jortano, repita comigo. Se o crime não chega ao menos a ser tentado. Se o crime não chega ao menos a ser tentado. Por que que eu estou repetindo com vocês? Porque a banca vai querer nos pegar, ela vai colocar lá consumado. Se o crime não chega ao menos a ser consumado. E está errado. Porque é se o crime não chega ao menos a ser tentado. Tentado. Por favor, não podemos errar. É uma questão montanha, né, quando você já está cansado na nossa prova, vai passar batido. Mas, se atente, risque isso aí para mim também. Não quero que vocês errem, tá bem? O que significa isso? Significa que o participe somente pode ser punido se o autor auxiliado ou induzido ao menos tenta praticar o crime. Perfeito, senhores? Grave essa palavrinha aí. Se o crime não vai ser punido, se o crime não chega ao menos a ser tentado. Perfeito? A banca vai colocar consumado, deixando errado. Perfeito? Vamos enfrentar algumas questões para a gente ver como cai. é requisito para a configuração do concurso de pessoas uma única conduta, a irrelevância causal das condutas, a identidade do crime para todos os envolvidos, autoria incerta ou breve ajuste entre os agentes. Letra A, uma única conduta. Quando se fala uma única conduta, isso está errado. Por quê? O que que o concurso, o que que rege o concurso de pessoas? Pro pluralidade de agentes, ou seja, tem que ser dois ou mais e pluralidade de condutas. Devem ser, não pode um agindo dolosamente e outro culposamente. Tem que ser os dois agindo em sintonia. Os dois agindo como? Dolosamente. Perfeito? Portanto, errado. Irrelevância causal da conduta. Está errado também. Por que que está errado? Porque quando as pessoas estão em concurso de pessoas, elas têm que ter uma contribuição efetiva para a produção do resultado. Elas têm que trabalhar, elas têm que mostrar para ter o resultado. Elas devem cooperar, devem ter sintonia. Perfeito? Ou seja, a conduta de ambos é muito importante para falarmos em concurso de pessoas. Então, não é irrelevante, é relevância. Relevância das condutas. Então, está errado. Identidade de crime para todos envolvidos. Exatamente isso. eles agem com o liame subjetivo, com a união de vontades, buscando o que? A unidade da infração penal. Unidade da infração penal é o que? Um crime só. Estão juntos, reunidos para, por exemplo, assaltar o banco. Cometer um... Assaltar o banco, não, né? Querendo ou não, mas hoje, embora tenhamos causas de aumento de pena já, é um crime bastante pesado, mas para o de caixa eletrônico é furto, tá bom? Furto qualificado, e pesa também as majorantes, tá bom? Mas é furto. Estão reunidos para a prática de um crime. Fazer o que? Furto à agência bancária. Perfeito? Então, é uma unidade infracional, tá bom? A identidade de crime para todos envolvidos, exatamente. Estavam voltados para cometer um crime. Autoria incerta. Autoria incerta, ela não é requisito. É uma das formas de que a gente utiliza para falarmos de autoria. São modalidades de autoria. Não é requisito para o concurso de pessoas. Portanto, está errado. O prévio ajuste, está errado o prévio ajuste. Não, fiquem atentos a isso, tá bem? Não exige-se o prévio ajuste. Exige-se o quê? O liame subjetivo. Basta a união de vontade, tá bom? Imagina a circunstância. Maria, né, ela trabalha de empregada doméstica numa casa. Olha para você ver que não precisa de prévio ajuste. Vou te mostrar. ela é empregada doméstica na casa, né? Chicão é o marido dela, um criminoso que furta as casas, ele já furta as casas, né? E falou assim, hoje eu vou sair para roubar uma casa. Ela, beleza, amor, estou em trabalhar. Foi trabalhar. por acaso, Chicão chega na casa dela, né, chega na, encontra a casa onde a Maria trabalha, só que ele não sabe sequer que ela trabalha lá. Só que a Maria vê lá de cima, né, e fala assim, poxa, Chicão vai roubar logo a casa que eu trabalho? Ah, mas eu vou ajudar ele, né? Ele nem sabia que a Maria trabalhava naquela casa. Aí a Maria vai lá e abre a porta, né? Abra a porta, ele entra e furta. Tinha prévio ajuste? Não tinha, mas a Maria está em concurso de pessoas, tá bom? A Maria, neste caso, ela está em concurso de pessoas. Percebemos que não é necessário o prévio ajuste, basta a união de vontades. Qual foi a vontade de Maria? Ele queria furtar e a Maria, quero ajudá-lo agora, ele está aqui, não vou falar para ele como funciona não, mas vou abrir aqui e facilitar para ele. Agora, se a mesma Maria vai lá, abre a porta e ele não vê, ele não sabe que ela trabalha lá, ela vai para a cozinha, aí ele vai e fala que desaforo, eu sou um ladrão chique, eu abrir a porta, eu sou chique, eu vou fazer a escalada, eu vou subir aqui, eu gosto dos trens difíceis, eu não sou furto simples, vou meter um furto qualificado nisso aqui, vou subir, vou escalar aqui, eu sou quase um homem aranha, ela vai para a cozinha, nem sabe o que ele levou ou se ele entrou ou não, mas ela abriu a porta, ele vai e sobe por cima, furta algumas coisas e vai embora, ele não passou pela porta, ele não tinha ajuste prévio, neste caso, por mais que ele levou lá, aí sim, não estaria em concurso com a Maria, estaria em concurso com a Maria, se a Maria realmente tivesse facilitado, está bem? Então, não precisa de ajuste prévio, basta o liame subjetivo, a união de vontades para cometer o delito, portanto, essa aqui está errada. questão número 2, sobre o concurso de pessoas e as previsões expressas da legislação penal, assinale a alternativa correta, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a eixos combinados, na medida da sua culpabilidade, verdade, senhores, todos aqueles que concorrem para a prática de um delito, eles incidem nas penas a eixos combinados, como? Na medida da sua culpabilidade, significa dizer que, por mais que tenha várias pessoas cometendo um delito, significa que a pena não é necessariamente a mesma para todos, irá ser verificado que, na medida da sua culpabilidade, eu quero que vocês risquem essa culpabilidade, porque, geralmente, a banca muda ela para a personalidade, deixando a questão errada, é culpabilidade e não é personalidade, risca aqui, senhores, para mim, é culpabilidade, a banca que coloca personalidade deixando errada, não é a personalidade, não se mede a pena de acordo com a personalidade do réu, se mede a pena na medida da sua culpabilidade, a banca ama mudar isso, culpabilidade para personalidade, na verdade, é só culpabilidade, tá bem? Então, coloque isso aqui para mim, tá? Se a participação for de menor importância, né, será aplicado um atenuante gerérico, calmo, letra C, ao concorrente que quis participar de crimes menos graves, será aplicado do mesmo crime concorrente, senhores, se a pessoa quis praticar um furto e o autor lá foi lá e fez o roubo, essa que quis praticar o furto, ela não vai responder para o roubo, tá bem? Então, a letra C está errada. Letra D, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, mesmo quando elementares do crime, são incomunicáveis aos coatores. Não se comunica as condições e circunstâncias de caráter pessoal, salvo quanto as elementares do crime, ou seja, as circunstâncias e condições elementares do crime, perfeitamente, são comunicáveis. Portanto, essa questão aqui está errada. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio são puníveis, perfeito, se houver previsão legal, né? Ainda que o crime não chegue a ser tentado. Senhores, o endosimento, a instigação, o auxílio, em regra no direito penal, não são puníveis, somente serão puníveis em duas situações, quando houver previsão legal, perfeito, ou então quando o crime chega ao ser ao menos tentado. A questão aqui falou que em qualquer circunstância, né? Qualquer circunstância são puníveis, não é, somente é punível, em regra não é punível, somente é punível se houver previsão legal, além disso, é necessário que o crime seja ao menos consumado. Olha o que que ela diz, ainda que o crime não chegue a ser tentado. Retifico aqui, ainda é necessário que o crime seja ao menos a ser tentado, a banca coloca consumado. O correto é dizer que a menos que o crime chegue, ao menos que ele seja na modalidade tentada, tá bem? Portanto, aqui, letra E, completamente errada, nossa resposta de fato, letra B, se a participação for de menor importância, será aplicada a atenuante genérica. é aquela questão do traficante que vai para uma mulher lá, que mal, mal, que sabe que ele está com a droga, mas ela não tem participação efetiva nenhuma, ela só está a nível de companhia, ela vai ter uma redução de pena de um sexto a um terço, portanto, letra C é a nossa, letra B, letra B é a nossa resposta, tá bem? A2, letra B. Questão número 3, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a ex-combinada, incide nas penas a ex-combinada na medida da sua culpabilidade, vocês já viram aí o que a banca colocou? Personalidade deixando a questão errada, olha para você ver ela, Jortano, não tem como, a gente está praticando, você não vai errar isso na prova, aqui, o que ela colocou? Personalidade deixando a questão errada, tá bem? Se a participação for de maior importância, a pena pode ser majorada de um sexto a um terço, não é majorada, é redução de pena, é minorada de um sexto a um terço, portanto, quando fala aqui majorada, deixa a questão errada, tá bom? Letra C, se algum dos concorrentes quis praticar crime menos grave, será aplicada a pena deste, beleza, essa pena será aumentada em dobro na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave, se o resultado mais grave era previsível, a pena é aumentada, de fato, mas é até a metade, a questão falou que é em dobro e não é em dobro, é até a metade, é até a metade, não é em dobro, olha para vocês verem, será aplicada em dobro, não é, tá errada, não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime, essa é a nossa resposta, não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quanto as elementares do crime, despenca em prova, as elementares do crime se comunica, as pessoais, não, perfeito? letra D, é a nossa resposta, o ajuste, a determinação, primeiro erro, sediação, não existe sediação, existe o que? O ajuste, a instigação, o auxílio, sediação não, ou instigação, aqui já está errado, cooperação material, não são puníveis, se o crime não chega, ao menos, a ser executado, não é ser executado, é se o crime não seja, ao menos, ser tentado, a banca ama colocar executado, ama colocar consumado, deixando a questão errada, está aí o nosso gabarito, senhores, senhores, mais uma vez aqui, superamos o tema com o curso de pessoas, foi uma honra enorme estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês, eu estou à disposição de vocês, qualquer dúvida, manda aqui para o nosso curso, que o mais breve possível, a gente vai estar respondendo, um grande abraço, bons estudos, fiquem com Deus.